Música Estamos iniciando o programa aqui no WTC São Paulo, onde está acontecendo o Fator X 2018, o maior evento do mundo em marketing de diferenciação, atingindo um público acima de 2.500 pessoas. Acompanhe aí. Pedro Superti, o maior especialista em marketing de diferenciação e o mentor do Fator X. Olha, eu realmente só tenho que parabenizá-lo, não é? É um prazer poder estar aqui com você, assistir aí os seus ensinamentos. Olha, sala lotada, mais de 2.500 pessoas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, não é? Desse sucesso todo. Como é que começou o Fator X? Que legal, Elza. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com vocês. O Fator X, ele nasce da necessidade que a gente tem de não querer ser somente mais um. E o que a gente acaba enfrentando hoje no mercado são empresários e empreendedores que têm um produto muito bom, têm uma ideia de serviço muito boa, mas quando eles vão oferecer para as pessoas, a percepção que o cliente tem é que você é mais um. E quando você é só mais um, tá, Elza, eu gostei do seu produto, mas tem mais 16 que vendem a mesma coisa. Para eu comprar de você, você vai ter que me dar alguma coisa em troca, que geralmente é o desconto. Eu acho que as pessoas gostam tanto de ouvir a respeito disso, porque é como se fosse um oxigênio novo para um problema muito antigo, né, Elza? De o que eu faço quando o cliente só pede desconto? O que eu faço quando os meus clientes me procuram e eles falam, ah, mas a crise está aí, o dinheiro sumiu e tudo mais. E a gente acaba ficando refém do cliente. A gente conversando com as pessoas, como hoje, a gente conversando com tanta gente ali legal, né? As pessoas mencionam isso, elas mencionam que eu me sinto um refém do meu negócio, porque o meu cliente chega, ele tem o poder todo, total, e me põe contra a parede e eu tenho que ser obrigado a baixar o preço para vender. Quer dizer que é só assim? Quer dizer que não tem solução? Tem, tem solução. Essa é a boa notícia. E a solução é você aprender a se posicionar diferente, você aprender a, quando você for oferecer alguma coisa para alguém, e a trabalhar com a sua marca, não falar, não agir e não se vestir como os outros concorrentes fazem. Quando você faz isso, a percepção que o cliente tem é que você, peraí, a Elza é diferente, a Elza não é igual aos outros. E quando você é diferente, você pode cobrar um preço diferente também. Que legal. E Pedro, nos conte assim, você é tão jovem, né? Obrigado, obrigado. Tão jovem, tão inteligente. E o que é que o levou a trilhar esse caminho? Nos conta um pouquinho sobre você, quem é o Pedro? Elza, eu tinha uma agência de marketing, que a gente recebeu vários prêmios, era de marketing digital, e eu criei ela no Brasil em 2005. Eu lembro que eu voltei para o Brasil, estava viajando fora, e quando a gente começou a iniciar, a gente conseguiu vários clientes rapidamente, e a gente começou a tentar divulgar esses clientes na internet, que na época era outro mundo, nada comparado com hoje. E eu notei que os clientes que a gente mais tinha resultado, que mais a gente conseguia gerar recordes de vendas e tudo mais, eram os clientes onde a gente não fazia o que o cliente pedia. Ele chegava para a gente e dizia, olha aqui, eu tenho um restaurante, meu restaurante funciona assim, tal, tal, tal. Ok, a gente ouvia para ele e criava em cima do que ele estava falando uma ideia que não era o que ele pediu, só que era diferente. E essas campanhas bombavam. E a gente usava o Google na época, eu lembro direitinho que eles falavam assim, nossa, como o Google é bom, porque quando eu faço divulgação do Google, dá muito retorno, mas não era o Google, era a gente que mudava a maneira que ele apresentava a história dele, e as pessoas conectavam. Então, eu lembro de uma reunião que a gente estava conversando uma vez, eu falei, vem cá, se a gente organizasse um passo a passo disso, como seria se a gente tivesse que ensinar alguém a fazer o que a gente faz? Aí a gente começou a organizar, isso há muitos anos atrás, ali nasceu esse método que a gente tem, que ajuda os empresários a se diferenciar, chamado Fator X, dessa agência de marketing que eu tinha lá atrás. Eventualmente, depois de alguns anos, a gente fechou a agência, eu fiquei somente com algumas pessoas da equipe, e aí eu falei, pessoal, a partir de hoje a gente tem um cliente, o Pedro Superte. A gente começou a divulgar esse conteúdo, e graças aos céus a coisa está indo bem, tem alguns vídeos nossos com mais de 10 milhões de visualizações, e em um vídeo só, porque a gente acredita que hoje a venda não é feita na persuasão, mas são as técnicas ou palavras que você usa para convencer alguém. A gente acredita na sedução, o que você fala e faz para alguém se apaixonar genuinamente por você. Aí quando tem conexão, a coisa fica muito mais fácil. Que bacana. Olha, me pediram para ele perguntar, por exemplo, uma pessoa tímida, tem como ser um líder? Tem como ela liderar no seu emprego, na sua profissão? Tem, tem sim, porque muitos líderes, eles são introspectivos, eles são mais quietos. Então não é o quão bem você fala, o discurso ajuda muito, mas não é o quão bem, eu acho que é a sua visão. Se a Elza tem uma visão de alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou de que precisa ser arrumada no mundo, e quando você conversa com as pessoas, as pessoas falam, nossa, faz sentido isso. Ela começa a ver o mundo do jeito que você também vê, você se tornou um líder para ela. Dentro do mercado, Elza, a gente fala que as empresas líderes não são as empresas que vendem mais. São as empresas que determinam o que é feito naquele mercado, porque ela inventa produto primeiro, ela cria jeitos de fazer as coisas diferentes, ela sempre é a primeira a ser a pioneira a fazer alguma coisa. Então a gente pode ser líder no nosso mercado, pode ser líder na nossa vida também, não porque a gente tem multidões que nos admiram, mas porque a gente é original. A gente foi o primeiro a fazer aquilo e as pessoas gostando começam a querer fazer também. Qual o primeiro motivo da pessoa querer participar tanto do fator X? Viver a natureza dela. Hoje em dia a gente quer ser compreendido pelas pessoas. Então para eu ser aceito num grupo de amigos, muitas vezes eu faço o que os meus amigos fazem, mas não é o que eu queria fazer. Eu só quero estar no meu grupo de amigos, eu quero ser aceito, eu quero estar num grupo de gente que me aceita. Quando a gente vai ficando mais velho, você começa a perder a paciência e você começa a olhar, pera um pouquinho, eu estou fazendo isso porque me ensinaram o que eu tinha que fazer? Ou porque realmente é quem eu sou? Quanto mais cedo a gente consegue estimular as pessoas a olhar para dentro e ser quem elas nasceram para ser, mais elas ficam felizes, mais elas conseguem resultado e mais elas inspiram as outras pessoas. Então eu acho que vem muito disso, de viver essa natureza. Quando a gente fala isso para as pessoas, é impressionante que eu converso, as pessoas falam, fala mais, fala mais, fala mais, mas não é algo que o Pedro criou, é algo que já está dentro da gente, você percebe? A gente tem isso, a gente quer poder fazer alguma coisa diferente, a gente quer ser reconhecido porque fez alguma coisa legal. O que eu gosto de estimular as pessoas é que o legal que você vai fazer é muito mais legal se for original, não se for um cópia de outra coisa legal que alguém fez. Bacana, uma lição de vida, olha só, a gente estaria aqui a tarde toda entrevistando, mas tem que liberá-lo, porque ele já trabalhou muito e tem, dá muita aula para dar com certeza. Eu queria, para terminar, que você deixasse uma mensagem, sei lá, aquele empresário que, poxa, eu queria tanto ser bem sucedido aí na minha área, na minha empresa, enfim, deixa uma mensagem, por favor. Ok, sem pressão, né, Elza? Sem pressão. Então, a gente acredita que você nasceu para ser líder, você nasceu não para ser um seguidor, você nasceu para liderar a sua família, o seu negócio, a sua comunidade. E isso vem quando você olha para dentro e descobre o que você tem que é só seu, que é o único, que você pode acrescentar para o mundo. Se você hoje morresse, como é que o mundo ia sentir a sua falta? Qual é a coisa que ia deixar de existir porque é tão legal que existe porque você faz? Então, eu acredito que como você nasceu para ser líder, você precisa ter coragem de tomar o primeiro passo e fazer as coisas, e não ser um seguidor que é repetir o que outras pessoas fizeram. Como que o empresário sabe que ele está fazendo isso, Elza? A promoção que ele faz, os produtos que ele lança, o nome dos produtos ou dos serviços, a história que ele conta, as cores que ele usa. Se tudo que você tem hoje no seu negócio é uma versão genérica de outras empresas do mercado, você está sendo um seguidor. Quando você coloca a sua personalidade no seu negócio e ele fica diferente, as pessoas começam a querer saber mais, aí você está sendo líder. As pessoas vão querer provavelmente copiar você. E quando estão copiando, então, é sensacional, é um ótimo sinal. É isso aí. E venha participar do Fator X, agora só ano que vem, claro. Acabei encontrando aqui o doutor Carlos Eduardo, ele é Santista e veio participar do Fator X 2018. É o primeiro ano que participa? Primeiro ano, nunca tinha participado de nenhum evento parecido com esse, nunca. E o que está achando? Maravilhoso, ajuda você a pensar de uma outra forma, e você começa a ver que os problemas que você tem, todo mundo tem, entendeu? Então, você começa a ver que para os seus problemas tem solução, sim, entendeu? Muito legal. Que bacana. O senhor tem laboratório lá em Santos? Isso, tenho laboratório em Santos há 25 anos. E de um ano para cá, montei uma rede de laboratório com atendimento popular, chamado Exame Já. O projeto começou em Maceió e agora está vindo para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E é um desafio novo, mas está dando certo. Graças a Deus está dando certo. O que veio buscar aqui no Fator X? Pensar de uma forma diferente. Como a gente é formado há 25 anos, eu não tive uma matéria chamada gestão. E hoje em dia tudo vira em torno de gestão e marketing. Então, eu acho que com isso você se prepara mais para aquilo que a gente vai ver no dia a dia. Entendeu? É isso. E o Pedro é bárbaro, não? Maravilhoso, um cara muito legal. Eu ontem passei o dia com ele. Ele fez um evento para nós muito joia. Ele sentou conosco, interage muito bem. É um rapaz novo, com umas ideias fantásticas, que vale a pena a gente acompanhar. Ana Paula Satti, também participando aqui do Fator X 2018. Você é de onde, Ana Paula? Eu sou gaúcha, mas moro há muitos anos aqui em São Paulo, no Brooklyn mesmo. Você trabalha com o quê? Eu sou produtora de eventos, trabalho com eventos esportivos para televisão. Que legal! Olha, que bárbaro! E nos conte, o que está achando aqui do evento? O que você veio buscar? Eu tinha uma expectativa, claro, como todos, mas está superando as minhas expectativas, muitas surpresas, muitas dicas boas. Eu vim atrás de aprimoramento, de informação, de informação direcionada. Como é que você descobriu o Pedro? Descobri através de uma amiga, que está aqui, também comigo. E até tenho muito a agradecer a ela, porque é uma super dica o Pedro Superti. E tudo que ele está proporcionando, ele e os palestrantes, está muito bom. Oswaldo Salsano, ele está me contando que é de São Paulo. E você trabalha com o quê, Oswaldo? Eu trabalho com impressão 3D. Aquelas máquinas que fazem as coisas. Qualquer coisa? Praticamente sim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você trabalha, você faz aula, curso? Eu trabalho com serviços de impressão 3D, então eu presto serviços para empresas que querem produzir os seus produtos, fabricar os seus produtos. E eu, além disso, venho me dedicando há mais de um ano ao ensino de impressão 3D. Isso passou a ser a minha atividade principal. Além de produzir, hoje eu dou o curso de impressão 3D online, pela internet, para alunos que querem fazer o que eu faço também. Legal. O que é que te trouxe aqui no Fator X? O mercado vem sofrendo aí uma transformação e muita gente está entrando. E a gente tenta colocar um certo nível de qualidade nas coisas, só que começam a entrar competidores colocando o preço mais baixo, colocando o nível de qualidade melhor. E eu quis entender aqui no Fator X com o Pedro, como fazer com que não só o meu serviço de impressão 3D, mas também os meus cursos de impressão 3D, como eles podem ser valorizados, como eles podem ter um diferencial competitivo, né? Sem você ter que entrar em guerra de preços. É mais ou menos isso. André Kolda, participando aqui do Fator X 2018, ele estava me contando que é o segundo ano. Ano passado ele esteve aqui. E me conte o que você levou de bom para a sua empresa, para o seu trabalho. Olha, para mim foi um crescimento pessoal muito grande. Eu estava em dúvida no meu ramo o que, qual caminho eu tomar, e o Fator X foi um divisor de águas. Eu consegui tomar uma decisão certa, seguir um rumo, e hoje eu sou especialista em vendas de sítios na minha região. Então eu estou conseguindo me diferenciar da minha concorrência, e as pessoas, os proprietários de sítios, agora buscam a minha pessoa para poder vender os seus sítios. Então, para mim, está sendo muito importante esse treinamento do Fator X. Que legal! E é tão importante que você voltou, né? Com certeza! E pretendo voltar todas as edições que tiver. Porque o aprendizado é uma coisa que nunca termina, né? A gente sempre tem mais para absorver informações e poder aprender com esses palestrantes magníficos. A gente sempre tem mais para absorver informações e poder aprender com esses palestrantes magníficos.